Boa tarde Boa tarde Cantador Boa tarde Oh pessoal Tua canta Não é tacanha Isto é para Uma reportagem Tua canta Não é tacanha Tua canta Não é tacanha Olha-lhe para relacionar O nosso país Espanha E olha-lhe eu no bacalho E olha-lhe eu no bacalho E a cantar ao desafio E a cantar ao desafio No portarante São Martinho Toda a comida tem brilho Toda a comida tem brilho Toda a comida tem brilho Tenho certeza absoluta Tenho certeza absoluta E é como o saco de tambem Como tem a comida luta Tua ideia não é maluca Tua ideia não é maluca Eu bebo água do fundo Eu bebo água do fundo E era entre o mar de aiolelas Já fazia falta uma bunda E a garganta não se rompe E a garganta não se rompe E a canta não me seguras E a canta não me seguras E eu fazer uma reportagem De duas diferentes futuras Ftermina Música E a canta não me seguras E a canta não me seguras E a canta não me seguras Bendito beijo no céu Só uma trilha tu cantas bem E para ti aqui estou eu Cantas tu e canto eu Cantas tu e canto eu E fazemos quadras belas Mas dai uma salva de palmas Para esta gente o leva E agora é que são elas E agora é que são elas Que olha livre e é de perigo E olha livre e é de perigo E eu lhes vendo o ar lindoso Olha são bem recebidos E sempre livres de perigos E sempre livres de perigos Somos homens de brincadeira Somos homens de brincadeira Que é uma terra acolhedora E de sempre hospitalaria E aí estou a tua beira E aí estou a tua beira E aí é bem gostoso de estar E aí é bem gostoso de estar Olha que todas de cabem E ninguém fica num gostei Somos cantadores profanos Ainda vão acrescentar Somos cantadores profanos Os minhotos e galetos Serão para sempre os irmãos Mas somos todos humanos Mas somos todos humanos E olha misto tem-lhe o brilho E olha misto tem-lhe o brilho E o rei se pode ser para Neste reino que há qualquer dia Que não haja confusões Canto de noite e do dia Que não haja confusões Que não haja confusões Foi um bocado de desafio Para mostrar nossas tradições São tudo imaginações São tudo imaginações Do poeta improvisado Do poeta improvisado Para quem nos te ama escutar De mil vezes obrigado Para quem nos te ama escutar